E hoje eu vou trazer para você um pão super fácil de fazer, é o pão rústico. Ele é uma delícia, fácil, simples e além de tudo, ele é saudável, nutritivo. Vamos para a receita? A primeira coisa que eu fiz foi misturar a água, que tem que ser morninha, porque ali vai funcionar melhor o fermento, vai ativar o fermento. E misturei com o açúcar e o fermento. Misturei bem e acrescentei um pouquinho da farinha. Descansou um pouquinho, aí eu acrescentei o restante todo da farinha. Por último, sal, porque o sal ajuda a inibir o tempero, então a gente sempre no pão coloca o sal por último. Misturamos bem e aí a gente deixa crescer num lugar bem quentinho. A gente cobre com um filme, aquele plástico filme, e depois um pano de prato e deixa num lugar bem quentinho. Na hora que ele dobrar de tamanho, o que acontece? Aí já tá na hora, simples assim, de colocar na forma e levar pro forno. Olha que fácil! Aí, nesse momento, a gente tem que deixar uma forma untada já. A gente coloca com muito cuidado, procura não mexer muito na massa, pra gente não perder essa parte airada da massa. E aí, a gente põe na forma, põe o que você quiser de cobertura. Eu usei tomatinho, cereja, vermelho e amarelo, um pouquinho de sal. E azeite. Então, agora é só esperar no forno. E aí, vai durar mais ou menos uns 25 minutos no forno, mas fica de olho que cada forno é diferente, né? Então, quando chegar nos 20 minutos, já fica olhando. Ele precisa dourar e aí é só você se deliciar. Não esqueça de tirar o pão da forma imediatamente e deixar ele secando. Porque, se você deixar ele na forma, aquele vapor, aquela umidade, vai deixar o pão molhado, principalmente embaixo. E isso faz com que o pão mofe rapidamente, né? Então, a gente tira e deixa secando. Se você não tiver aquela gradezinha que a gente deixa pão pra secar, você pode usar em cima do fogão mesmo. É uma madeira bem barata, que o ar embaixo vai entrando e vai secando o seu pão. Eu vou pegar a gradinha pra você ver como que é. Enquanto a gente espera o pão, né? Ficar pronto, né? Eu vou mostrar a gradinha pra você. Então, tem vários tamanhos, vários tipos. O interessante é simplificar a nossa produção, né? Aqui na cozinha. Se você não tiver isso, não fique preocupada. Usa a boca do fogão, que aqui, ó, você tem bastante ar. Tá bom? E olha só que delícia esse pãozinho, bem fofinho, bem gostoso. Vou experimentar agora. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, ele é super simples pro dia a dia. Ele é bem gostoso. Não precisa ficar horas e horas ali, deixando ele crescer. Então, ele é muito prático. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gosto muito desse pão. Ele é muito prático. O pessoal aqui em casa gosta muito. E se esse canal tá sendo útil pra você, compartilha o vídeo. Curte aqui também. Se inscreva no canal. Escreve aqui nos comentários se você quer alguma receita. Conversa comigo. Vai ser um prazer estar discutindo esses assuntos com você. Então, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Um beijo. E até a próxima. E aí